Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvinte. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 41 e 42. Os versículos dizem o seguinte. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Nesse versículo, Jesus usa algumas palavras aqui que é importante a gente ver. Ele fala sobre os ninivitas que ressurgirão no juízo e ele fala com essa geração, ele fala com o pessoal do período em que ele estava na terra. E diz que condenarão, que os ninivitas condenarão, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, uma outra figura que ele está citando aqui. E ele ainda fala, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus colocando, ele era o espírito numa envergadura superior a qualquer outro que veio à terra. E aí ele fala de novo, a questão de Salomão. E ele diz também que ele é maior do que Salomão. Eram figuras muito bem conhecidas no judaísmo e que eram muito respeitadas, consideradas ícones, mas que Jesus afirma que era superior a eles. Então nós estamos aqui diante de duas figuras, que é Jonas e Salomão e Jesus afirmando que é superior. E dizendo que aquela geração seria condenada pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, por agir de forma equivocada, por não seguir o que estava prescrito no Velho Testamento, que eram as leis divinas. Ele olha para esse pessoal, claro, apieda-se, porque não tinha como agir de forma diferente. Jesus não os condena, mas ele diz que eles seriam condenados pelas suas atitudes. Porque estavam tendo oportunidade de se regenerar e não o fizeram, como os Ninivitas fizeram. E fizeram a partir de uma pregação de Jonas, que era muito menor do que o Cristo. E aí ele fala que muitos vieram dos conflitos até para ouvir a sabedoria de Salomão e se converteram. Mas que o Cristo era maior do que Salomão e esses indivíduos que estavam tendo contato com Cristo não estavam se arrependendo. Jonas, o profeta de Jeová, o profeta de Deus, no nono século da era anterior ao Cristo, declarou a iminente ruína de Ninive por causa da iniquidade dos seus habitantes. Jonas havia declarado isso. Todavia, visto que o povo, inclusive o próprio rei, se arrependeu, Deus poupou a cidade. Isso é o que a gente encontra no Velho Testamento. Está lá em Jonas, no capítulo 1, versículo 1 e 2, no capítulo 3, versículo 2, no capítulo 5, versículo 10. Não, no capítulo 3, versículo 2, 5, de 5 a 10. Naquele tempo, Ninive era uma grande cidade de três dias de caminhada. Era a maneira como está escrito no Velho Testamento para se entender o tamanho da cidade. Três dias de caminhada para andar à cidade, conforme está em Jonas, no capítulo 3, versículo 3. Havia na sua população mais de 120 mil homens, conforme está em Jonas, no capítulo 4, versículo 11. Só para a gente ter uma noção da grandeza da cidade. Uma cidade, para aquela época, que se demorava três dias para percorrê-la, três dias de caminhada, o tamanho da cidade, tinha 120 mil homens. Hoje a gente vê quantas cidades aqui pelo nosso Brasil tem população de 4 mil, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Lá era uma cidade de porte médio, 120 mil habitantes. Para a época, uma cidade bem grande. Na sua pregação, por muitas vezes, Jesus usou os povos dos tempos antigos para ilustrar os seus ensinos e declarações. Jesus tinha muito disso. Ele fazia algumas comparações com o povo antigo para facilitar o entendimento das suas declarações, dos seus ensinamentos. Lembremos que ele se referiu a Tiro, a Sidon, contra os quais Ezequiel profetizou. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 22. E a Sodoma e Gomorra, em Mateus, capítulo 10, versículo 15. E no capítulo 11, versículo 24. Jesus citando cidades para fazer comparações ao que ele queria ensinar. Mostrando que a geração de seus dias era pior do que qualquer geração daquelas cidades antigas. Porque, realmente, os judeus estavam num momento muito complicado. Tanto era tão complicado que crucificaram o próprio Cristo. Aqui ele usa o exemplo dos habitantes de Nínive. Mostrando que esse povo, que eram gentis, se arrependeram em face da pregação de Jonas. Não endurecendo o coração e nem rejeitando a repreensão de Deus. Que Jonas, no caso, falaria em nome de Deus. Pelo contrário, para o seu próprio bem, aquela cidade aceitou a mensagem de arrependimento. Mudou. E aí, Cristo vem à terra, prega, fala com a autoridade de quem era o espírito governador desse nosso planeta. E eles não se arrependeram. Era uma coisa muito estranha. Era muito difícil. Você vê pessoas agindo dessa forma. Jesus mostrou que esse grande centro de poderio gentílico, que, por muitas vezes, fez oposição à nação de Israel, ao povo judeu, arrependeu-se antes da pregação de Jonas. Quando viram a pregação de Jonas, Jonas falando de Deus, falando das leis divinas, se arrependeram. Esse acontecimento torna-se ainda mais destacado quando nos lembramos de que Jonas ficou ali apenas por alguns dias e que não operou milagre nenhum. O Cristo estava há mais tempo, era um espírito muito superior e realizou diversos milagres. A despeito disso, o povo arrependeu-se e evitou, por algum tempo, o julgamento de Deus. Olha só que comparação Jesus está fazendo. Ele pega o povo da época, os judeus, que o judaísmo estava muito deturpado. A interpretação das leis divinas estava totalmente deturpada. E eles haviam se apoderado da religião de tal forma, principalmente os fariseus, os doutores da lei, aqueles que comandavam o judaísmo, que rejeitavam tudo que poderia colocar em jogo o poderio deles, a autoridade deles. Mesmo que esse alguém fosse o Messias. Isso é uma coisa que, para nós, hoje, parece até besteira. Porque nós não estamos vivendo a era do Messias. Aquele período em que os espíritos reencarnados lá, os judeus, estavam ansiosos por receber o Messias. Porque era o transformador da humanidade. E é ainda o transformador da humanidade. Mas, simplesmente, rejeitaram. Para nós, hoje, há dois mil anos de distância, parece uma coisa boba. Mas não era, é extremamente séria. E a gente tem que ter muito cuidado ao estudar o Evangelho de Jesus, entendendo e contextualizando tudo isso, para que fique mais claro os objetivos da pregação de Jesus. E Jesus fala, eis aqui quem é maior do que Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. Sem dúvida. As autoridades não gostaram dessas palavras de Jesus. Porque Jesus estava nitidamente se dizendo Messias. Mas é patente que ele falava a verdade. Isso não podemos duvidar. Jesus estava falando uma verdade. Jonas foi um profeta. Jesus, ou Messias, hierarquicamente falando, no que diz respeito à evolução espiritual, Jesus estava muito, muito, muito acima. Jonas não fez milagre algum, gente. E no princípio, nem mesmo quis profetizar aquela cidade. Talvez porque se tratasse uma cidade dos gentios. E ele preferisse que o juízo de Deus se descarregasse contra ela. Porque o judeu tinha muito preconceito com os gentios. Antes da era do Cristo e na era do Cristo também. Era um costume judaico esse preconceito para aqueles que eram fora da nação. E Jonas incorporou isso. No início não queria nem ir lá pregar. Como quem diz, eles que se virem, que vão para o juízo, que Deus os condene. Mas aí, tocado pelas leis divinas, foi fazer a pregação e os converte. Em todos os sentidos, Jesus era maior do que Jonas. Incluindo a grandiosidade da mensagem apresentada por Cristo. Se você for ler Jonas, você vai ver um capítulo lá, que tem uma passagem ou outra falando acerca das leis divinas. Jesus não só falou com grande propriedade sobre as leis divinas, mas vivenciou-las hoje. E além do mais, Jesus fez grandes sinais, que foram todos os que hoje se chamam de milagres. Jesus fez tudo aquilo. Jonas pregava uma mensagem simples, falando sobre o juízo de Deus e da necessidade de arrependimento. para que não fossem condenados nesse processo. Foi o que Jonas se limitou. Claro, a gente tem que entender o próprio alcance de Jonas. As próprias limitações de Jonas. Uma mensagem simples. Falava sobre o juízo, sobre o julgamento, a necessidade de se arrepender dos erros, para que não fossem condenados nesse processo. Que processo? O processo da vida. O processo evolutivo, o processo reencarnatório. Que todos nós estamos submetidos. Não é verdade, minha gente? Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 41 e 42, que diz o seguinte. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus falando da sua autoridade, da sua condição de Messias, de governador espiritual da terra, comparando com Jonas, o profeta Jonas, e Salomão. o rei Salomão, mostrando que aqueles que tiveram contato com Jonas, que foi o caso dos ninivitas, e com Salomão, que ele fala a rainha do sul, aqueles que vieram do sul, se arrependeram, mesmo diante de pessoas que não tinham a capacidade nem a envergadura moral do Cristo para falar, usando discursos muito mais simples, acerca das verdades divinas. E Jesus era a verdade divina. era o verbo. E não foi bem recebido, não foi aceito, as pessoas não se arrependeram. E aí ele questiona essas pessoas, dizendo que o juízo chegaria para elas. Jesus veio anunciar a renovação dos séculos, o reino dos céus. Era o próprio Messias, e representava o cumprimento do símbolo do profeta Jonas. É verdade, gente, que esse versículo apresenta também outro aspecto, o do sinal do profeta Jonas, a saber, a sua pregação contra um povo pecaminoso, um povo que errava, que tinha vícios morais, que resultou no arrependimento deste, em contraste com a pregação feita pelo próprio Messias, o Cristo, que não alcançou como resultado o arrependimento do povo de Israel. Portanto, o sinal incluía mais do que a ideia da ressurreição de Jesus. Porque o sinal de Jonas, Jonas ficando três dias no ventre da baleia, é uma representação simbólica do que aconteceria com Cristo, que ficaria no seio, no ventre da terra. E ressuscitaria, voltaria, mostraria para todos a questão da imortalidade da alma. Essa é a questão que nós encontramos. Mas Jonas vai muito além. Vai a questão do arrependimento, de aceitar as leis divinas, de arrepender dos erros, de procurar corrigir os vícios morais. Nota-se também que, no caso de Jonas, ele pregou em Nínive, após a sua ressurreição do ventre do grande peixe, tal como Cristo também fez em Israel, no que foi seguido pelos apóstolos e por outros cristãos primitivos. Existe uma similaridade entre os dois fatos, levando-se em conta a proporção. Cristo era muito maior. A ressurreição de Jesus Cristo tornou-se o principal elemento da pregação exposta a Israel. Por conseguinte, a pregação de Jesus antes de sua morte, depois de sua ressurreição, tem a pregação antes da morte e depois da ressurreição. E pelos apóstolos, depois da ressurreição, constituiu o sinal do profeta Jonas para aquela geração. Jesus pregou antes da sua crucificação, do seu desencarno, e depois volta e continua a pregar. Falar da imortalidade da alma, falar das leis divinas, mostrando a todos a grandiosidade da sua vida, de ser do Cristo. Então temos muita coisa aqui nesses versículos. Muito interessante esses dois versículos. Quando a gente vê essa comparação. E a gente vê a comparação não só do Cristo com Jonas e Salomão, mas dos povos da época de Jonas, da época de Salomão e da época do Cristo. em que situação nos encontramos? Somos parecidos com aqueles ninivitas, com os que tiveram com Salomão ou os que tiveram com Cristo? Estamos mais com os que tiveram com Cristo. Porque dois anos, dois mil anos se passaram. E a gente continua cometendo as mesmas atrocidades. Continuamos sem nos arrepender dos nossos erros. Continuamos sem aceitar a palavra do Cristo. Continuamos sendo os mesmos israelitas da época. Não mudamos tanta coisa assim. Tecnologicamente a Terra avançou. Hoje a gente consegue medir a distância da galáxia por cálculos matemáticos através dos nossos grandes telescópios. Conseguimos mapear o corpo humano em sua estrutura molecular. Chegamos ao DNA. Conseguimos entender as energias que circulam pela Terra. Botamos os pés na Lua. Temos estações espaciais. Mas moralmente continuamos muito próximos ao que éramos na época do Cristo. O avanço tecnológico é fabuloso. Principalmente nos últimos 100 anos. Mas no que diz respeito ao avanço espiritual estamos muito aquém ainda. A rainha de Sabá visita Salomão. quando ele fala a rainha do sul. Uma das pessoas visitantes mais distintas procedentes de uma terra estrangeira para ver a glória e as riquezas de Salomão foi a rainha de Sabá. Já até uns anos atrás teve até um samba enredo falando sobre a rainha de Sabá. Foi uma coisa que as pessoas passaram a entender o que era a rainha de Sabá. A fama de Salomão atingira todas as pessoas da terra. Claro, dentro da proporção da época porque daquela área a gente não pode imaginar América do Sul não chega a isso mas das áreas que estavam próximas ao reinado de Salomão. De modo que ela fez a viagem em seu longínio domínio para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela falou-lhe sobre tudo o que lhe veio a ser achegado ao coração e não se mostrava a ver nenhum assunto oculto ao rei que ele não comunicasse. Conforme a gente vê primeiro o reis capítulo 10 versículo 1 a 3 e o versículo 24 também no segundo da crônica capítulo 9 versículo 1 e 2 Depois da rainha ter observado também o esplendor do tempo e da casa de Salomão o serviço à mesa e as bebidas bem como o vestuário dos garçons e os regulares sacrifícios queimados no templo então se mostrou não haver mais espírito nela de modo que exclamou eis que não se me contou nem a metade ultrapassaste em sabedoria e em prosperidade as coisas ouvidas que escutei daí ela passou a declarar felizes os servos que serviam a tal rei tudo isso a levou a dar louvor a Deus a bendizer a Deus que expressara seu amor a Israel por designar Salomão como rei a fim de fazer decisões judiciais e justiça primeiro reis capítulo 10 versículo 4 a 9 segunda crônica capítulo 9 versículo 3 a 8 então a gente vê a declaração da rainha de Sabá ficou encantada com a grandeza de Salomão e Salomão é mínimo em comparação a grandeza do Cristo só para que a gente possa entender porque Jesus fez a comparação porque uns mesmo vindo de áreas longícuas se curvaram a Salomão e os israelitas que conheciam o Velho Testamento sabiam do Messias não aceitaram o Cristo não aceitaram a sua pregação são coisas que chamam muito a nossa atenção ele deu então a Salomão ela deu então a Salomão o magnífico presente de 120 talentos de ouro em dinheiro de hoje mais ou menos 46 milhões de dólares e grande número de pedras preciosas e óleo de bálsamo em quantidade extraordinariamente grande Salomão por sua vez deu à rainha tudo o que ela pediu além do que deu da sua própria generosidade possivelmente mais do que ela lhe trouxera primeiro reis capítulo 10 versículo 10 e 13 segunda crônica capítulo 9 versículo 9 a 12 Jesus continua a relatar a perversidade daquela geração usando o exemplo oposto do tempo dos antigos essa rainha essa rainha era a rainha de Sabá porção das terras árabes que se limitava com o mar vermelho esse território ficava ao sul da Judéia por isso que ele fala rainha do sul Jesus alude a narrativa de que se acha em 1º reis capítulo 10 versículo de 1 a 19 essas rainhas usualmente recebiam o título de Candace e tradição diz que o nome dessa rainha era Maqueda a tradição judaica junta que ela adotou a religião dos judeus em vista de sua visita a Israel depois de ter ouvido as grandes palavras de Salomão e de ter visto por si mesma a grandeza do seu reino então ela se torna judia porque aceitou o que Salomão falou aí ouvir a sabedoria de Salomão veio dos confins da terra expressão hebraica que significa grande distância quando fala a gente vê no Velho Testamento veio dos confins da terra significa que veio de grandes distâncias ouvir a sabedoria de Salomão o povo Nini ouviu a pregação do profeta Jonas e a aceitou essa rainha que também não pertencia à nação de Israel Jesus usa dois exemplos de que não eram israelitas ouviu e recebeu a sabedoria de Salomão entretanto o povo de Israel rejeitava a pregação de um profeta muito maior do que Jonas e a sua sabedoria e que era muito maior do que a sabedoria de Salomão a rainha do sul respeitou acolheu e admirou a sabedoria de Salomão mas os judeus blasfemavam da sabedoria de Jesus e de sua pessoa a diferença é gigantesca nessa citação a citação seguinte extraída da literatura judaica ilustra o fato de os judeus esperarem que o Messias fosse um homem dotado de maior sabedoria do que a sabedoria de Salomão por isso que Jesus fala isso falando do rei Messias o seu autor diz será um grande mestre maior em sabedoria e mais sábio do que Salomão Paulo referiu-se a Jesus em termos semelhantes mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção a gente vê lá a primeira carta dos Coríntios capítulo 1 versículo 30 Jesus era a personificação da sabedoria de Deus pelo que naturalmente era maior do que qualquer outro homem incluindo Salomão cujo nome até hoje é símbolo da sabedoria humana não é verdade? então a gente vê que Jesus era muito maior e estava apontando isso para aquele povo que o rejeitava ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro